E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bôscolo Delvec, sou professor de Educação Física, doutor em Educação Física pela Unicamp e atualmente professor associado na Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul, onde eu dou aula na Escola Superior de Educação Física. Sou professor de graduação de próxima organização, oriento em iniciações científicas, mestrado, doutorado na área do exercício físico e nas suas diversas manifestações. Tenho um apreço muito grande por treino intervalado de alta intensidade, por treinamento de força e também sou referência internacional na área de pesquisa em artes marciais e esportes de combate. Hoje a gente vai conversar sobre uma matéria que eu li no site do terra.com.br, muito legal. Nesse site apareceu uma matéria chamada Musculação, aprenda a dividir os treinos durante a semana. É importante destacar a partezinha em vermelho. Uma boa periodização pode acelerar os resultados de hipertrofia e emagrecimento. Esse é um artigo mais ou menos recente, de 21 de setembro de 2011, e vale muito a pena a gente dar uma olhada na sua composição e discutir aspectos importantes da prescrição de treino deste texto, desta matéria. Beleza? Vem comigo então que vai ser super legal. Aqui a gente observa no começo da matéria a seguinte frase, a musculação é uma atividade física que contempla o corpo inteiro, e por isso, saber dividir os treinos pode ser a chave para alcançar bons resultados. O erro de muitas pessoas que frequentam a academia é não saber ao certo qual é o melhor dia para trabalhar cada músculo. Espera só um pouquinho, ó. Primeiro a gente precisa discutir se, um, a gente precisa dividir os treinos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, quem disse qual é o melhor dia para trabalhar cada músculo? Parece com essa frase que, ah, segunda-feira é o dia do peito, terça-feira é o dia das costas, quarta-feira é o dia da perna. Vamos com calma, né? O músculo não sabe qual é o dia da semana. A gente condiciona a prescrição de treino a uma série de variáveis, dentre elas os objetivos do cliente, a frequência de treino semanal. Então, vamos com calma aí, porque não é exatamente desse jeito. E aí segue, né? Quais grupos musculares podem ser acionados no mesmo treinamento? Parece que a gente não pode treinar junto, por exemplo, peito e bíceps, que vai explodir, porque normalmente as pessoas treinam peito e tríceps. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você pode fazer peito e bíceps, costas e tríceps, por exemplo. Quando eu falo peito e bíceps, eu estou falando da musculatura responsável, os grupos musculares responsáveis, pelo ato de empurrar. Então, é peitoral maior, peitoral menor e toda a musculatura acessória a este movimento que contemplam. Quando eu falo de bíceps, eu estou me referindo aos flexores do cotovelo, que não é só o bíceps brachial. É o bíceps brachial, 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 radial. Então, a gente tem uma série corco brachial, a gente tem uma série de músculos que vão contribuir no movimento de flexão de cotovelos, de extensão de cotovelos, o ato de empurrar ou de puxar, né? A adução horizontal, a abdução, por exemplo, no ato de puxar. Então, vamos devagar aí, porque não é tão trivial, tão simples assim o processo de treino. O que a literatura diz pra gente? Existem muitos estudos que investigaram os efeitos de treino do corpo todo e os treinos que são divididos. Por exemplo, a gente pode observar aqui, nesta imagem, uma divisão de treino. A gente observa em cima, em azulzinho, o treino dividido e o treino por corpo todo. Então, o treino por corpo todo vai ter, por exemplo, pra peito, pra tríceps, pra ombro, pra costas, pra flexores do cotovelo e para membros inferiores. Já no treino dividido, aqui tá dividido em A e B, uma divisão super tradicional. Então, A, supino reto, supino inclinado, peito, né? E aí a gente tem tríceps, extensores do cotovelo, ombro e ombro. Aí o treino B vai ser pra costas, para flexores do cotovelo e membros inferiores. Então, essa aqui é uma típica divisão. E os autores não observaram diferença ao final da intervenção. Então, a partir desse estudo, fazer o treino dividido ou fazer o treino pro corpo todo, desde que sejam respeitadas quantidades semelhantes na semana de séries pro mesmo grupamento muscular, dá na mesma, viu? E tem um monte de estudo que comparou treino dividido com treino pra corpo todo na musculação. Esse trabalho, ele é bastante recente e ele é interessante porque ele investiga o efeito do treino dividido e do treino pro corpo todo em atletas de Rugby Union. E os autores observam que os efeitos são muito semelhantes. Treino full body e treino split, treino dividido. Para esses atletas, quase não teve diferença na modificação de força na composição corporal. Os resultados são muito semelhantes. E isto é observado em diversos outros estudos. Por exemplo, nesse outro estudo, uma comparação entre rotinas de treinamento de força pro corpo todo e dividida em homens treinados. Então, em cima você pode dar uma olhada aí no treino pro corpo todo e vai observar treino segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Um treino aí com seis exercícios pro corpo todo. Ou embaixo, uma rotina dividida que envolve supino, supino inclinado, supino com halteres, extensão tríceps e tríceps testa. Então, aqui é um treino dividido. Segunda, terça, quinta e sexta. E em cima é um treino pro corpo todo. Nesse estudo, os autores praticamente não encontraram diferença quando se fala em força, considerando os dois tipos de treino. O treino dividido tem uma leve vantagem para estes caras já treinados. Mas nem de perto justificaria uma regra. É necessário dividir. Embora, do ponto de vista lógico, possa ser mais possível, nem sempre isto é obrigatório ou é necessário. Esse outro trabalho, que é bastante recente também, é deste ano, compara treino pra corpo todo e treino dividido. Na produção de lactato, na modulação do sistema nervoso autônomo e no apetite. E os autores encontraram uma informação super legal. O treino pra corpo todo produziu muito mais lactato e contribuiu, inclusive, para uma supressão do apetite nas horas após o treino. Mostrando que se o interesse é emagrecimento, eventualmente um treino pro corpo todo pode contribuir mais, porque ele auxilia a diminuir a vontade de comer, pelo menos nas horas após o treino. Além disso, também tem um efeito super elevado na concentração de lactato, que é um produto metabólico da glicólise e anaeróbia, e tem um monte de benefícios associados com a produção alta de lactato. Interrupção da lipólise e oxidação lipídica, estimulação de BDNF pra neurogênese e melhora plásticidade do sistema nervoso central, sinalização pra aumento de testosterona e hormônio de crescimento, melhora da resistência vascular periférica, sinalização de quiescência de célula satélite, que é super importante pra hipertrofia muscular. Então, produzir mais lactato no treino é um resultado bastante interessante do ponto de vista agudo e do ponto de vista crônico. E nesse estudo, treino fulbore gerou mais lactato, produziu mais lactato que o treino dividido. Vale a pena a gente saber que as pessoas dividem os treinos pra não estressar o mesmo segmento corporal em dias seguidos. Isso tem que ser bastante olhado com bastante calma, porque vários trabalhos com praticantes de levantamento olímpico, e aqui tem um estudo da década lá de 90, mostrando que os caras treinavam com uma frequência muito alta, exercícios pro mesmo segmento corporal. Você pode observar aí, entre praticantes de levantamento olímpico russos, segunda-feira, vários exercícios de arranque e de agachamento, na terça-feira, vários exercícios de desenvolvimento. E a gente sabe que no arranque tem estímulo pra musculatura da cintura escapular, de ombro. Então, não tem tanto descanso assim quanto as pessoas acham. Quarta-feira já tem de novo agachamento e os encaixes, que envolvem muito a musculatura das costas. Na quinta-feira já envolve desenvolvimento de novo. E na sexta-feira tem tudo junto e misturado. Sendo que no sábado a gente já volta. Então, você pode observar aqui nesta publicação que a gente tem treino do mesmo segmento corporal, por exemplo, membros inferiores, com uma frequência muito alta. Então, a gente vai pegar, por exemplo, sexta e sábado, exercícios que envolvem membros inferiores. Todos os dias, praticamente, treino a musculatura das costas, a musculatura do trapézio. Então, vamos com calma. Esse negócio de ficar descansando aí, pelo menos um dia de descanso, entre treinos pro mesmo segmento corporal, é uma opção, mas nem de perto é a única possível. E aí, os autores, o autor da matéria, não o entrevistado, né? Mas o autor da matéria, ele escreve assim, ó, pra treinar o corpo durante a semana, é preciso de planejamento e uma penetração adequada. Intercalar períodos de ganho de força bruta, eu não tenho nem ideia, o que é ganho de força bruta? Com períodos de lapidação muscular, também é uma boa estratégia. Força bruta deve ser o quê? Treino de força máxima, provavelmente, né? E lapidação muscular é treino de resistência de força pra hipertrofia. Isso aí é mó viagem, porque a gente pode ter o mesmo desfecho, né? Treinando força máxima e treinando hipertrofia muscular, que são os treinos de basistas e treinos de fisiculturistas. Na literatura já existe evidência de que esse tipo de treino gera resultados muito semelhantes, embora uma periodização sensata possa alternar essas fases ao longo do processo de treino. E aí começa a divisão. Primeiro dia, segunda-feira, é o dia internacional de peito. Rapaz, se você vai na academia à noite, vai treinar peito na segunda-feira, se prepara pra pegar a fichinha lá, porque é fila. Segunda-feira é o dia de peito. Lembrando que treino de peito não treina só a musculatura adutor horizontal ou a musculatura de empurrar. Então, se a gente for comparar a atividade eletromiográfica em exercícios, como por exemplo, o supino reto e o crucifixo, a gente vai observar que o tríceps braquial é muito trabalhado no supino. Então, se você quer trabalhar exclusivamente a musculatura peitoral, esquece, isso não vai acontecer. Porque mesmo no supino, a gente tem muito trabalho de tríceps braquial. Também tem muito trabalho de deltoide, musculatura adutora do ombro, né? Deltoide, a porção anterior, também é muito trabalhada no supino reto. Menos do que no... Mais do que no crucifixo, mas ela também é bastante trabalhada em ambos exercícios. Então, o supino, dia de peito, vai trabalhar muito o tríceps braquial e vai trabalhar bastante deltoide também. Então, toma cuidado com essa divisão. Ela é possível, ela é usual, mas não é só treino de peito. É treino de peito mais outras coisas. E aí, na terça-feira, é o dia de quadríceps. Então, o dia seguinte, o dia de quadríceps, a gente coloca lá a opção de treinar só a parte da frente dos membros inferiores. Rapaz, eu tenho certeza que o cara que foi entrevistado não falou isso. Eu tenho convicção. É impossível você treinar só a parte da frente dos membros inferiores. O quadríceps é a região da musculatura extensora do joelho. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio compõem o quadríceps. Mas a gente tem outras musculaturas. Tem o sartório, por exemplo, que é muito trabalhado na extensão do joelho e em outros exercícios que envolvem a extensão do joelho e a flexão do quadril. Então, vamos com calma nesse negócio. Tá bem que a gente tá descansando, né? A musculatura treinada ontem, que é de peitoral, mas, peraí, não tem como não treinar posterior de coxa. E lembrar, ó, perna é o segmento corporal entre o joelho e tornozelo, tá? Então, perna não tem nada a ver com quadríceps. Quadríceps é coxa, beleza? Perna é entre o joelho e tornozelo e coxa entre o joelho e o quadril. Se a gente observar, então, o treino de quadríceps, mais ou menos faria só esse tipo de exercício. Só a cadeira extensora, né? Se a gente fosse focar exclusivamente no quadríceps. E aí, ó, o quadríceps do Jay Cutler, que é um cara impressionante. Por que eu tô falando isso? Porque, bom, nas rotinas pra quadríceps tem muito leg press, muito exercício de agachamento, né? Tipo, rack. Esse aí é o rack squat, né? O de baixo. Então, vários tipos de leg press, um monte de rack. Mas será que isso aí não trabalha outros grupos musculares? E a gente tem muitos estudos eletromiográficos sobre o efeito de exercícios de membros inferiores na atividade elétrica. Eu não tô falando que a atividade elétrica deflagra a hipertrofia muscular ou explica a hipertrofia muscular. Mas a atividade elétrica dá um indicativo de qual o músculo tá sendo irritado, tá sendo estressado durante a atividade. E aí, aqui a gente tem um estudo falando que sobre a atividade eletromiográfica dos flexores do joelho durante o desempenho na flexão de joelho, no levantamento terra e no agachamento com a barra atrás da cabeça. E os autores deixam muito claro que, embora há pouco, o agachamento tem atividade eletromiográfica da musculatura flexora do joelho. É óbvio que a atividade eletromiográfica é inferior ao levantamento terra e é inferior, especialmente, o levantamento terra com o joelho estendido, né? E é inferior à cadeira flexora. Então, a atividade eletromiográfica no agachamento é menor. Mas não significa que fazer agachamento não vai trabalhar a musculatura flexora do joelho. E esse outro trabalho, conduzido por brasileiros, mostra que quando as pessoas treinam com 80% de 1RM, a gente tem uma atividade eletromiográfica de flexores. Ó, bíceps femoral aqui, ó. Uma atividade eletromiográfica alta dos músculos flexores do joelho, dentre eles o bíceps femoral. Assim como também tem uma atividade eletromiográfica alta do glúteo médio. Então, se você faz leg press, não tem como treinar apenas a musculatura da frente, apenas o quadríceps. Porque leg press também estressa a musculatura flexora do joelho. Talvez não do jeito que você quer, mas tem estressa a musculatura flexora do joelho também. E a extensora do quadril, né? A musculatura do glúteo. Inclusive, esse trabalho acabou de ser publicado agora em 2020. E fala lá que o leg press, esse trabalho é um trabalho de revisão sistemática, estudando todos, ou a maior parte das investigações, que analisaram a atividade eletromiográfica no leg press e nas suas variações. E os autores sejam muito claro que o leg press trabalha quadríceps, trabalha flexores do joelho, trabalha glúteo e também gastroquinêmio. Então, não tem como. Se você for fazer um treino para quadríceps, você não pode ter agachamento, não pode ter rack e não pode ter leg press. Porque estes exercícios trabalham a musculatura também flexora do joelho, tensora do quadril, que são musculaturas que estão predominantemente na parte posterior do nosso corpo. Aí segue. Quarta-feira é o dia de costas. Então, mantendo uma estratégia de descansar, o músculo trabalhado no dia anterior, e aí não é músculo, né, cara? É o segmento corporal. Então, ontem, a gente treinou quadríceps, ou a musculatura dos membros inferiores. Hoje vai ser um treino para membros superiores. Aqui eles chamam de treino de costas. Então, é recomendado que a gente, na quarta-feira, volte para membros superiores. Viu? Como quem está falando fala direitinho. O problema é a matéria. Aí o que acontece? Desta vez, fazendo costas. O termo é um termo mais popular e tal. Isso não tem muito problema. Todas as costas. Dorsais, trapézio ascendente, trapézio descendente, paravertebrais, treinando costas como um todo. É legal a gente lembrar... Isso aqui é curiosidade anatômica. Se você fez educação física, você vai lembrar lá da aula de anatomia, lá no começo da educação física. O grande dorsal, o latíssimo do dorso, é a musculatura que está, teoricamente, na parte de trás das costas. Então, a gente pode observar que ela é superficial, né? O latíssimo do dorso está aqui, ó. Mas, pouca gente lembra que a inserção, que é a origem dele, né? No latíssimo do dorso, na coluna vertebral. E até na região pélvica aqui. Mas, pouca gente lembra que a inserção do latíssimo do dorso é no sulco intertubercular. Ela é anterior. A inserção do latíssimo é aqui, ó. Então, o grande dorsal, ele se insere anteriormente no nosso corpo. É, não é pra cabeça explodir, não. Ele é um músculo que começa atrás, dá a volta no gradil costal e se insere anteriormente no úmero, tá? Então, toma cuidado, porque costas envolve o exercício que tem inserção anterior do nosso corpo. Inclusive, se você pegar a atividade eletromiográfica do pullover, e aí tem uma grande discussão na literatura sobre atividade eletromiográfica no pullover, porque depende muito da técnica usada no pullover. Mas, nesse exercício, neste estudo, por exemplo, se a gente observar a atividade eletromiográfica do grande dorsal, aqui, ó, latíssimo dors, no pullover, a gente vai ver que nessa técnica ele é até maior que no supino reto. Ok? Então, é o que faz muito sentido. Então, toma cuidado, porque se você acha que pullover é um exercício pra região da frente, pra peitoral, por exemplo, olha, vale a pena tomar um cuidado aí, porque depende muito da técnica adotada no pullover. Beleza? Porque pullover estressa muito a musculatura das costas, nesse caso aqui, o grande dorsal. Lembrando que o grande dorsal tem inserção anterior. Aí, a gente tem quinta-feira. Quinta-feira, ombro efemoral. Então, não se perde, ó. Segunda-feira foi peitoral, terça-feira foi quadríceps, quarta-feira foi costas, e hoje é quinta-feira. Quinta-feira é ombro efemoral. Mano, após treinar três grandes músculos, eu quase não consigo nem falar, porque peitoral, quadríceps e costas não são músculos. Não faz o menor sentido falar que isso aqui é músculo. Né? São grupos de vários músculos agindo sinergicamente ou agonisticamente, melhor dizendo, para determinados movimentos corporais. Inclusive, se você pegar os livros lá, que tem um monte de erro, do Frederic Delavier, tem o desenhozinho dos músculos atuando em vários exercícios. E você vai perceber que o mesmo exercício vai mobilizar normalmente muitos grupos musculares. E aí, meu, aqui tem uma parada que é brutal. Chega a hora de trabalhar as porções menores. A gente aqui arrepia o cabelo. Tá? Por quê? Segue, né? ombro é um músculo menor que eu posso associar com femorais, que é a parte posterior da coxa. Eu tenho certeza que esse especialista não falou isso, mas eu tenho convicção. Ele é um cara muito bom. Ele não falou esse tipo de besteira. Né? Estas besteiras. Porque, primeiro, né? Ombro não é nada menor. E, segundo, não existe femorais. Não existe musculatura femorais. Há uma discussão muito grande na literatura. E, no meio prático, a gente divide, né? Grupo grande e grupo pequeno. Isso é uma balela que existe na nossa área. Não existe grupo grande e grupo pequeno de acordo com as divisões que a gente usa. Dá uma olhada, por exemplo, aqui, nesse estudo de posicionamento. Na verdade, não estuda um artigo de posicionamento de 2017 que fez uma síntese volumétrica. Então, o volume do grande dorsal é de 262 centímetros cúbicos do grande dorsal. O volume do tríceps braquial é de 372. É muito maior. Olha, então, o volume do deltoide. 380 centímetros cúbicos. O volume do deltoide é muito maior que o volume do grande dorsal. E maior que o volume do peitoral maior. Esquece esse papo de grupo grande e grupo pequeno. Isso não existe considerando tríceps, ombro, peito, costas. Aquele trabalho que eu citei agora, a USA, dentre outros, este estudo aqui para poder fazer a recuperação do tamanho volumétrico dos músculos. Isso aqui é a partir de ressonância nuclear magnética. E os autores observam, os deltoides e o tríceps braquial representam mais de 15% cada um o volume dos membros superiores. O peitoral maior e o grande dorsal cada um representam perto de 10%. Então, deltoide aqui e tríceps ocupam um espaço muito maior nos membros superiores que grande dorsal e que peitoral maior. Então, esquece de que tríceps é grupo pequeno. Não tem nada a ver. Tu pode falar de exercícios compostos e analíticos. multiarticulares e monoarticulares, embora também tenha ressalva quanto a multiarticular e monoarticular. Eu prefiro o exercício composto e analítico. Composto que envolve muitos músculos ao mesmo tempo e analítico que envolve menor quantidade de grupos musculares no mesmo exercício. E aí, outra. Aqui, o redator coloca, o jornalista coloca que o especialista disse músculos femorais. É a primeira vez que eu ouvi falar em músculos femorais. É a primeira vez na minha vida. Até a Wikipedia deixa lá claro que são os músculos, os flexores do joelho, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, são os íscios surais. Ou, melhor dizendo, os íscios tibiais. Alguns até chamam de músculos do jarrete, que é muito comum falar, mas, assim, femorais, nunca vi na minha vida. Aí, a gente tem os músculos íscios tibiais, ou íscios surais, os músculos flexores do joelho, como eu falei, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, são estes músculos. Sexta-feira, dia de braços e panturrilhas. Agora, sim, braço e panturrilha. Vários músculos pequenos no mesmo dia. Beleza? Então, vamos trabalhar três regiões. Região do bíceps, região do tríceps e região da panturrilha. A gente já viu que, primeiro, tríceps é um grupo, é um conjunto de músculos, são três cabeças, bastante grande. Esse é o primeiro ponto. Bíceps não é trabalhado de modo isolado na flexão do cotovelo. Como eu falei, coraco, braquial, tem uma leve atividade, mas bráquio radial, braquial e bíceps braquial são os músculos principais envolvidos na flexão do cotovelo. e a musculatura do gastrocnêmio e do sóleo trabalha na flexão plantar. Aí, a gente chega num ponto assim, musculação no final de semana. Para quem tem um costume de ir à academia todos os dias, inclusive nos finais de semana, a recomendação é ter um pouco de parcimônia. Primeiro que depende do objetivo da pessoa. Será que é aumentar o gasto calórico semanal total? Ela pode fazer isso sem dor de cabeça nenhuma. Será que a hipertrofia muscular pode fazer isso sem dor de cabeça nenhuma? O sábado pode até ser o dia de repetir aquela musculatura que você mais quer desenvolver. Uma lógica super legal. A parte do seu corpo que não é tão evoluída fisicamente quanto as outras. Mas ao menos no domingo é fundamental descansar para recuperar o organismo de todo o esforço que ele teve durante a semana. Isso não tem nada a ver. Tu pode treinar domingo também se tu quiser. Atrapalhar o professor dia de descanso lá na academia dele, no teu dia de folga. Muita gente trabalha o dia inteiro um monte e tem sábado e domingo para treinar com uma ênfase maior. Então se dedica. O que importa é ter um treino bem organizado. Aí caso contrário pode dar ruim de fato. muitas vezes a gente divide os treinos porque se criou na educação física o hábito de indicar descanso para o mesmo grupo muscular. É óbvio que a mesma musculatura pode precisa descansar. Não tem a menor dúvida disso. Mas olha aqui ó lá no finalzinho a única coisa que você precisa ficar ligado é permitir pelo menos três a quatro dias de descanso entre um treino e outro do mesmo músculo. Meu, se tu faz segunda-feira peitoral musculatura dos adutores do ombro e aí na quarta-feira você treina costas você já está treinando o ombro dois dias. se na sexta você treinar o ombro de novo ou na quinta como é sugerido ali você está treinando o ombro três dias. Então esta afirmação ela não é válida e eu tenho certeza que o nosso especialista aqui dessa matéria não falou isso. Inclusive por que a gente precisa descansar três ou quatro dias? Muita gente diz que a gente precisa descansar três ou quatro dias por causa da depressão de glicogênio muscular. Cara já está mostrado na literatura que você treinar com baixa de glicogênio muscular é possível. E tem uma outra discussão que tipo quanto de baixa? Vamos pegar esse estudo por exemplo aqui que é de 2006 os caras fizeram olha só dez repetições oito séries aqui ó oito séries de dez repetições no leg mais oito séries de dez repetições na cadeira extensora ou seja ou seja dezesseis séries de dez com dois minutos de descanso entre estas séries então são dezesseis séries de dez a setenta e cinco por cento de UNM com dois minutos de descanso e os caras foram verbalmente encorajados a fazer todas as repetições em todas as séries. tu acha que gasta muito glicogênio esse tipo da musculatura extensora do joelho? esses autores mediram glicogênio muscular nesses caras sedentários ok? não treinados e aí aqui a gente tem a depressão de glicogênio depois de dezesseis séries olha aqui a quantidade de glicogênio de fibras do tipo 1 caiu um pouquinho olha agora a quantidade de glicogênio das fibras do tipo 2 teve queda? óbvio que teve queda mas cara não caiu nem pela metade então toma cuidado você acha que está esgotando o estoque de glicogênio mas nem de perto acontece isso tá? nem de perto e aí a gente sabe várias coisas a primeira delas é que uma quantidade baixa de glicogênio dentro do músculo não suprime a resposta anabólica ao treino de força você pode treinar com pouco glicogênio que mesmo assim vai ter sinalização para hipertrofia muscular você não vai ficar suprimido dessa resposta você pode ter um volume de treino menor uma quantidade de séries de repetições menores ou fazer com menos carga mas aí é ego entende? isso não vai prejudicar a resposta hipertrófica além do mais a gente sabe que 24 horas 36 horas já reestabelecem mais de 80% da quantidade de glicogênio que foi utilizada no treino de força mesmo trabalhando com 16 séries para o mesmo segmento corporal na mesma sessão de treino então peraí tu não precisa de tanto tempo de descanso não se o cara usa esteroide anabolizante aí a discussão muda substancialmente nota eu não estou colocando em xeque o especialista eu não estou colocando em discussão aqui se o jornalista foi bem ou mal intencionado eu não quero ofender ninguém mas eu quero deixar muito claro para você que nem sempre o que a gente lê nas redes sociais e na mídia explica de modo adequado o que a ciência encontra de evidência não adianta você falar para mim que eu sou gordo sou feio sou sedentário sou mal amado qualquer coisa isso não tem relevância é importante a gente deixar claro que existem evidências sólidas mostrando que primeiro você pode fazer treino full body se você treina três, quatro vezes na semana não tem problema nenhum quer dividir tu pode dividir também por exemplo superior e inferior empurrar, puxar tem um monte de processos de divisão essas divisões são mais pedagógicas porque o volume semanal total nunca é muito grande poucas pessoas fazem mais de 30 séries para o mesmo grupo muscular e normalmente quem faz por semana e normalmente quem faz mais de 30 séries usa suplemento usa proteína usa creatina usa carboidrato usa cafeína usa esteroide elabolizante androgênico todos os alimentos que facilitam o processo de recuperação então eu espero que você tenha gostado desse vídeo por favor deixa teu comentário aqui para mim para eu saber o teu feedback meu nome é Fabrício Bosto de Alvec segue aí nas redes sociais arroba Fabrício Bosto no Instagram e barra treino com Fabrício no Youtube grande abraço e até o nosso próximo vídeo